Segundo a delegada de Polícia Civil de Palmas, Aline Simadon, a equipe coletou várias informações até agora sobre o disparo de uma arma de fogo em Palmas no dia 13 de fevereiro, terça-feira à tarde, que tirou a vida de um menino de 12 anos. Se trata de um menino, uma criança de 12 a quase 13 anos de idade, então ela estava em casa e foi provavelmente o que a Polícia Civil está apurando, ainda está, percebeu, claro, estamos aguardando a perícia, mas essa criança, de forma curiosa, ela foi até o guarda-roupa, encontrou a arma que seria do padrinho, estava municiada essa arma de fogo, e acabou ali efetuando um disparo, possivelmente, provavelmente, de forma acidental, até porque ela estava provavelmente olhando a arma, então foi no rosto, na face. A delegada informou ainda, a arma não tinha registro. Isso nos preocupa muito, até porque o pessoal aqui de Palmas, da região toda do Sudoeste, tem uma prática comum de manter a arma de fogo em casa sem o registro. E isso agora, como é que a polícia investiga, já chegou a ouvir o padrinho, como está sendo trabalhado esse caso? Sim, todas as pessoas, o inquérito praticamente está concluído, todas as pessoas já foram ouvidas, até os pais da criança, moravam todos na mesma residência, o padrinho estava desolado, os pais também estavam desolados, percebe-se que realmente foi uma negligência naquele momento. Ele disse que nunca, nunca deixou a arma daquele jeito, sempre desmuniciava, um momento ali de... acabou esquecendo, ou de bobeira. A criança nunca foi a primeira vez que ela teve contato com a arma, possivelmente foi realmente isso que aconteceu. Porque de fato, ela olhou para a arma, praticamente deve ter acionado o próprio polegar, então... A gente acha que realmente, pelos indícios, pelos depoimentos, pela questão da família estar muito desolada nesse momento, foi uma fatalidade, foi um incideiro. Qual o calibre dessa arma? É um revólver 32.